Eu sei que nunca me deixou Eu sei que sempre esteve aqui Comigo, vivendo o meu coração Tudo que não é seu Eu sei que todas as noites Tu penses pra acalmar a minha mente E vou no meu coração Tudo que não é seu Eu sei que todas as noites Eu sei que nunca me deixou Eu sei que sempre esteve aqui Comigo, vivendo o meu coração Tudo que não é seu Eu sei que todas as noites Tu penses pra acalmar a minha mente E conto no meu coração E eu sou o teu Eu sei que sempre esteve aqui Eu sei que sempre esteve aqui